Música Ai quem me dera, se eu pudesse ir agora Eu lhe penso a toda hora, faça meu resto de vida Eu mataria, hoje mesmo esta saudade Que me fez por crueldade, em meu peito uma ferida Infelizmente esperarei por alguns dias Pra passar esta agonia, do meu pobre coração Pois eu preciso, resolver alguns problemas Pra sair deste dilema, e voltar pro meu sertão Faz muito tempo, que de lá me ausentei E nunca mais eu voltei, pra rever o meu torrão Aqui eu fico, padecendo a todo instante Ao saber de ir na distante, deixei meu querido chão Aqui não vejo panoramas de beleza Que a suprema natureza, construiu pra o nosso ser Vejo somente, o cenário do sucesso Na escalada do progresso, que me fazem tristecer Na minha terra, tudo, tudo é diferente Onde sempre está presente, o amor e simplicidade Não vejo a hora, de ir pra lá voltar de novo Rever meu querido povo, e sentir felicidade Faz muito tempo, que de lá me ausentei E nunca mais eu voltei, pra rever o meu torrão Aqui eu vivo, padecendo a todo instante Ao saber que lá distante, deixei meu querido chão Música 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 Legenda Adriana Zanotto